Tá pai, até depois então. E aí meu filho, parece que tá meio desanimado, o que houve? Ah pai, é que eu não tô indo bem nos treinos, eu não tô conseguindo jogar bem pai. Ah meu filho, calma, futebol é o momento, tu tem muito potencial, eu confio em você. Você tem muito pra provar ainda. Vai lá, faz teu treino, mostra o que tu sabe fazer, que o pai tem umas coisas pra resolver e depois mais tarde o pai volta te buscar. Tá bom pai. Tá? Tá, obrigado. Tchau. Benção pai aqui. Benção pai. Deixa eu ligar pros caras lá. Alô, oi, tudo bom? Aqui é o pai do boleiro. Isso, isso. Ilu, só pra avisar vocês, eu vendi todas as rifas já, tá? Tá tudo vendida. Certo, valeu. Alô, oi, é o pai do boleiro. Só pra avisar que eu comprei tudo pro churrasco, tudo comprado já, tá? E eu vou ajudar a servir, não se preocupem pra servir que eu vou ajudar. Não, 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 não. Não, não se preocupa que depois eu limpo tudo, não se preocupa, não gasto dinheiro com isso. Eu limpo tudo depois, deixa pra mim. Tá, tá certo então. Abração, tchau, tchau. Alô. Alô. Oi, é o pai do boleiro. Isso. Não, 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 não se preocupa, eu ia te avisar agora. Pode ficar bem tranquilo que eu vou dar caramba pra toda molecada. Isso, isso, pode ficar tranquilo. Valeu. Alô. Oi, é o pai do boleiro. Tem uma notícia muito supimpa pra vocês. Bacana demais. Consegui todos os patrocínios. Pode ficar tranquilo que tá todos os patrocínios certos já. Feito, um abraço. Fala, meu filhão, meu gurizão. Fez gol pro pai hoje no treino, hein? Hoje o cara te... Hoje eu fiz gol. Fez um golaço, não sei lá. Filhão, aqui. Ah, meu pai. Opa, tudo bom? Ô, gente, quer ir na casa pra nós jogar um videogame? Ah, hoje não vai dar, boleiro. Ah, mas depois meu pai te leva em casa. Ah, mas não dá, eu tenho que limpar a casa, lavar a louça. Se minha mãe chega do trabalho e tá suja a casa, eu não venho nem jogar mais. Tá, beleza, então. Valeu. Um abração aí. Valeu. Tchau. E aí, meu filhão. Como é que foi o treino hoje? Ah, papai tá aqui esperando tu me contar que tu fez um gol pra mim, né? Hoje tu fez certo, filhão. E aí, pai. E aí, como é que foi? Ah, pai. Não consegui fazer gol hoje. Filho, filho. Não desanima, meu filho. Futebol é assim, às vezes não sai gol. Mas agora tu ajudou muito todo mundo no treino. Ô, pai. Mas... Será que vale a pena a gente insistir nesse sonho? Mas que besteira, meu filho. Barca essas besteiras. Eu falei que é teu filho jogador e tu é meu jogador. Futebol é fácil. Amanhã é outro dia. Tá bom, pai. Tá bom, tá bom. Ano, meu craque. Ano, meu jogador. Ó, pra tu ficar feliz agora é melhor essa cara. Vamos passar lá no MEC pegar um lanchão pra ti. Tá. E depois, vamos lá numa loja de chuteiro comer uma chuteira nova pra ti. Que eu ainda vou te ver na seleção, meu filho. Tá, pai. Vamos lá. Bota o cinto e vamos lá, meu filho. Ano, meu filho. Ano pra sua cara, meu filho. Vamos lá. Filhãozão. Não, não. Concordo, concordo. Mas depois eu te ligo, tá? Que agora eu vou começar o jogo do meu filho aqui e eu vou acompanhar meu craque aqui. Prefeito. Valeu. Ah, que louco pra ver meu filhão jogar. Isso. Movimenta. Movimenta, Didi. Boa. Isso aí. Show de bola. Boleiro, vem que tu vai entrar. Acompanha a bola aí, meu filho vai entrar, hein. Vai, filho. Vamos, filho. Vamos ficar aqui. Gira a bola. Gira. Boleiro, faz o seguinte. Faz o simples, faz o básico, não inventa. É isso que eu preciso, entendeu? Tá, tá. Pode deixar. Beleza. Aí, Boleiro, lança o Didi sozinho. Boleiro, o que você tá fazendo? Eu não te pedi pra fazer o simples. Ah, mano, não dá pra errar. Não dá pra errar, seu mimadinho. Se não fosse teu pai vender as rifas, fazer as jantas, conseguir os patrocínios e levar ainda a gurizada e tu não tava nem aí. Não tinha nem fardado. Ah, professor. Seu pé duro. Já decidiu com que pé que tu chuta? Não consegue nem correr. O que eu falo? Boleiro, faz o seguinte. Fica na boa, fica na boa. Na próxima tu acerta, fica tranquilo. Conta comigo pro que precisar, tá? Vai lá que tu vai conseguir. No próximo tu consegue. Vai, vai. Vai, meu filho. Agora, agora. Vai, vai, vai. Não! Valeu, meu filho. Mas também não, meu filho. Esse espaço pra ti fica difícil, né? Alguém fala pra ele que ele tá no esporte errado. Alguém, por favor, fala pro pai dele que ele não vai ser jogador de futebol. Ele tá afundando o meu time. Eu não aguento mais. Joguinho pegado. Mas conseguimos sair com a vitória. Agora vai fazer um churrasquinho. Tomar uma gelada pra comemorar, né, papai? Presidente. Fala, presidente. Tudo certo? O quê? Demitido? Só no Miguel. Só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel. Só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixado o teu caô. Jogaste aonde, hein? Respeito que podem chegar aonde.